Olá, queridos. Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Guerra Espiritual. Quero orar contigo durante toda essa semana. Hoje é o nosso terceiro encontro durante todos esses dias que nós vamos ter uma semana que nós não vamos dar tréguas para o inimigo, nem para o ódio, nem para o pecado. Nós vamos avançar. Eu tenho ensinado aqui, desde anteontem, a você, antes de entrar numa guerra, você se revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, da unção do Espírito de Deus, para você permanecer firme contra os ataques, as ciladas do maligno. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você estabelecer na sua casa um quarto de guerra, como você ter um local onde você se sinta livre e atuante como guerreiro para vencer as guerras espirituais. Você talvez tenha visto um filme chamado O Quarto de Guerra. É um filme que impactou muita gente, incentivou e desafiou muita gente a viver para a glória do Senhor. A Bíblia fala para a gente de encontros que nós temos no mundo espiritual e como Deus nos fortalece para a gente lutar primeiro em oração. A vida é cheia de batalhas, são batalhas duras, batalhas árduas e muita gente acredita que ser cristão é um conto parecido com um conto de fadas e que as batalhas são pontuais ou elas são passageiras. Isso pode ser um engano fatal, a gente não deve abaixar a guarda, você deve ter uma estratégia espiritual para você vencer, usar a estratégia carnal para vencer luta familiar, pessoal, afetiva. É um erro. Quando você escolhe usar a fé em Jesus por meio da oração, é aí que você vira a guerra em seu favor, é aí que você experimenta avançar, alcançar vitórias em áreas que constantemente você era derrotado. Algo que você precisa saber em guerra espiritual é que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não deve lutar com a pessoa errada. Então tem muita gente colocando o problema em cima do outro, em cima de uma situação, em cima de um governo, em cima de uma economia, em cima de um problema da sua cidade ou da sua família. Não é isso. Muitos esforços das pessoas são empreendidos contra as pessoas erradas. O intercessor, a pessoa que ora no quarto de guerra, ele não pode ser infantil. A realidade da guerra espiritual é contra um ser que tem disseminado ódio, confusão, desamor. Ou seja, contra Satanás, ele tem hostes malignas para avançar contra a gente. Quando a gente fala sobre guerra, a guerra espiritual, ela deve despertar o guerreiro dentro de você. Em Marcos capítulo 11, Jesus está chegando, eu já tive algumas vezes nessa cidade, uma cidade chamada Betânia. Betânia, a tradução, tem muitas traduções diferentes, a tradução correta dela, é casa dos pobres. Sempre que se usa, você lê na Bíblia a palavra Belém, Betfagé, Betânia, Bet, quer dizer casa. É isso. Então Jesus está saindo de Betânia, uma cidade a mais ou menos ali, uma meia hora de caminhada de Jerusalém. Você seguindo para o chamado Porta de Damásco, que é a porta norte de Jerusalém, você sai de Betânia, você passa uma pequena, é um morro aqui para o nosso dia a dia no Brasil, é uma subidona que você tem, você chega ali num jardim famosíssimo, é o jardim do Getsemane, é o jardim do Moro das Oliveiras, você atrapassa, você já está vendo em Jerusalém, Jesus. Então ele estava saindo de Betânia, ele viu uma figueira, ele queria se alimentar. A figueira, não sei se vocês sabem disso, quando ela dá folha, ela também dá fruto. E ali ele não vê fruto e aquilo desperta no Jesus uma decepção. O fruto da oliveira, perdão, o fruto da figueira mentiu. Aquela figueira, apesar de ter folha, não tinha fruto. Ele diz, nunca mais nessa fruto existir. Quer dizer, essa palavra impede o crescimento e ela impede a frutificação. A Bíblia diz que a figueira secou. Aí Jesus pega aquele exemplo e diz, se você tiver fé em Deus e não duvidar tudo aquilo que você disser, se você disser ao monte, sai daqui e lança-te no mar, você crê no teu coração, isso vai acontecer. Então é com fé que a gente vai orar hoje. Você pode ser o exército de uma pessoa só, aquela única pessoa que está na brecha, mas que está enxergando com fé, está buscando a resposta de Deus, está perseverando até o fim, está crendo em pequenos sinais, está crendo que Deus já operou. A tua fé pode ser como um grão, é assim que funciona. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual e esse ano em novembro teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz, eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou, é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodus.com. Você não pode ficar de fora, você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui, inscrições www.institutoexodus.com. De 7 a 9 de novembro vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. Então eu quero orar com você em nome de Jesus no dia de hoje. Diga sim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Repita isso, eu pertenço ao Senhor. Meu nome, eu sei que está escrito no livro da vida do Cordeiro, porque ele me prometeu que se eu entregasse minha vida a ele, meu nome estaria para sempre registrado com acesso eterno à presença do Pai, um acesso perfeito estabelecido por Jesus quando ele morreu no meu lugar. Eu sei que eu posso viver cheio do Espírito Santo e a partir de agora, com amor, com alegria, com saúde, com equilíbrio, com autocontrole, eu vivo em todos os momentos da minha vida. Eu reconheço que o propósito de Deus para a minha vida é de uma vida abundante. E eu em nome de Jesus rejeito e resisto a todas as tentativas das trevas e de seus demônios de me roubarem a vontade de Deus, de me roubarem, de tentarem me roubar a paz e alegria. Eu me recuso a crer em meus próprios sentimentos ou nas minhas próprias emoções. Eu levanto um escudo de fé hoje contra as difamações, contra as calúnias e contra os pensamentos que tentam invadir minha mente, me separando de Deus. Nesse momento, eu reclamo a plenitude da vontade de Deus para a minha vida em nome de Jesus. Eu me submeto a Deus como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor e faço desse momento, um momento de escolha para a minha vida. Eu escolho ser transformado pela renovação da minha mente para que Deus mostre para mim a vontade e me capacite a lutar em favor de tudo aquilo que Deus me deu. Eu quero, diga assim, eu agradeço o Senhor porque as armas do meu conflito, da minha guerra, não são armas carnais. Então eu posso ser fraco na carne, mas eu sou fortalecido no Espírito e através do nome de Jesus, da benção de Deus, eu vou libertar os cativos, derrubar as fortalezas, derrubar os argumentos que se levantam contra a verdade da palavra de Deus. Eu entrego o meu pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo, em obediência ao meu Senhor. Portanto, em nome de Jesus, eu derrubo em minha própria vida toda mentira que diz que eu não posso estabelecer um lugar de guerra na minha casa. Eu consagro esse ambiente, eu consagro o meu quarto, a minha sala, eu consagro esse local que eu estou hoje a Jesus. Eu declaro que aqui eu tenho voz porque o Senhor, Ele permanece comigo. Aqui eu tenho coragem, aqui eu sou desafiado a viver o melhor que Deus tem para a minha vida aqui. Eu declaro em nome de Jesus que quando eu fecho essa porta, Deus, Ele me ouve no secreto, Ele me recompensa publicamente. Eu estabeleço aqui, em toda esse mente aqui, a presença do Senhor. Eu declaro que apenas o Espírito Santo pode falar aos meus ouvidos e ao meu coração. Então eu costuro, eu fecho, eu tranco toda boca maligna, todo pensamento maligno que tenta me dizer que Deus não me ouve. Eu sei que Deus me ouve, que os ouvidos dEle estão inclinados para mim e que nesse lugar aqui, que é o quarto de guerra, eu venço as minhas batalhas, eu estabeleço novidade de vida sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobretudo que é obra das minhas mãos, sobre o meu trabalho, sobre a recompensa do esforço que eu tenho. Eu quero, em nome de Jesus, trazer toda a honra do Senhor para esse lugar. Eu quero dizer que meus sentimentos aqui, as minhas emoções, todas elas são filtradas pelo Espírito Santo de Deus. E eu entrego ao Senhor, faço a escolha de tomar atitudes de fé nesse quarto de fé, nesse quarto de guerra. Aqui eu passo a esmagar, eu passo a destruir essas calúnias, essas maledicências que muitas pessoas têm trazido contra a minha vida. Anulo, eu cancelo esses efeitos dessas mentiras sobre a minha mente, que é sustentada pela verdade da Palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Eu consagro esse quarto de guerra, durante essa semana de guerra, ao Senhor, para que eu possa ter liberdade para continuar avançando, lutando e vencendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Essa semana inteira estaremos juntos aqui, guerreando, em tempos de clamor com o Senhor. Nós recebemos a autoridade de Jesus, nós recebemos a armadura de Cristo, nós recebemos, preparamos um quarto de guerra, essa semana inteira. Nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Repita essa oração que a gente fez, em voz adível. E se você quiser aprender ainda mais, de 7 a 9 de novembro, aqui em Curitiba, vai ser o único curso presencial que vamos ter aqui. Você é meu convidado. As inscrições estão no site www.institutoessos.com. Somente lá você vai conseguir fazer a inscrição. Existe assim, a gente tem facilitado ao máximo as pessoas para estarem com a gente. Ainda temos 60 dias para esse curso começar. 50 e poucos dias agora, mas você pode se inscrever e se preparar, porque vai ser uma imersão de 7 a 9 de novembro. E eu vou te esperar aqui, em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia. Fica com Deus. Até amanhã. Deus te dê grande vitória nesse seu quarto de guerra. Fica com Deus. Deus te dê grande vitória nesse seu quarto de guerra.